Então vamos lá, mortal. Vamos lá, já tem alguém assistindo aí, se quiser manda mensagem aí, estamos aqui acompanhando, estamos aí ao vivo diretamente do Brasil e do mundo, temos aqui o whatsapp para acompanhar, vamos lá, vamos lá, eu só quero ver como é que eu faço aqui no tweet para ver só os comentários, tem jeito? Aqui é só os comentários, pá. Vamos lá, vamos lá então, senta a ficha aí nessa bagaça. Ae, botão véi, vambora, quem nós vamos jogar hoje, nós vamos jogar com Sub-Zero. O joguinho tem um som bonito, vamos lá, primeiro que apanhar hoje, Johnny Cage. Opa, já esquivou, olha lá, não sei dar a rasteirinha mais, toma no queixo, na beiça, aí ó, mais um, tirou meu perfect, infeliz, tirou meu perfect logo no finalzinho, na cor ou não? Vambora, 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 ó, na fuça, toma mais um, ó, embaixo, em cima, embaixo, ó, magia, ih, congelando, toma um balão, defende, infeliz, agora vai ser perfeito, aí ó, ainda deu mortal ainda, puta que pariu, arranca a cabeça desse corno, então arranca chifre, mas ia arrancar só o chifre dele, aí ó, vamos lá, quem, ó, lá no templo dos monges, a mãe é essa, gente, só magiazinha. Aí, tomou soquinho, morreu de soquinho, ah, morreu de soquinho, vambora, vambora, ele tá com o pau aí, ó, defendeu, toma na beiça, tirou meu perfect, na ação infeliz, ó, aí ó, toma na beiça, então, vamos lá agora, imortal de novo! chupa, aqui só dá costela saindo, arranca, arranca tudo, ó, raiding agora, hein, vamos lá, raiding agora, ó, pá, aí, excellent, aí ó, tirou meu perfect não, aí, só no perfect, se tiver assistindo aí, manda um alô aí, gente, pelo amor de Deus! ó, 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 corno, tomou um choquinho da alegria, ó, salve sangue pulando, ó, mais uma, mais uma, aí, ó, sem raizinho pra cima de mim, rapaz, vai dar choquinho na véia pra lá, ó, que pra frente, tomou mortal de novo! o final do meu mortal é toda hora, não deixa o cliente ser triste aqui não, ó, quebra, ó, test your might! rrrrr! tê, 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 tê! ê tem ninguém assistindo essa bagaça ainda? como é isso? ó, aliniquei na ponte, hein,será que papai noel vai passar lá na ponte? é, tô doendo com papai noel, passa lá, passa lá papai noel o chia ten� no perfect Morri ainda Nenjinha Cópia de Bruce Lee Na beça Toma, toma Tirando o dinheiro do bolso Ah, vou botar um velho Agora vai Não apareceu o Papai Noel Tem que jogar ele na ponte Oh Oh Vou perder ainda Para escolher Vai perder ainda Filha da mãe Me jogou de negócio Ah, nem Vou jogar continuidão E a gente comece de novo Isso é tanta ficha aí, vambora Vamos jogar agora com o que? Vamos jogar com Scorpion Vamos lá, de novo Zeré com a ficha Se não for zero, eu vou fazer zero Não é com a ficha Ó Carrier Uh, na beça Vou até com 9 Ó Que novo aqui Ó É, é Equa Tirou no perfect Desse pode Ui História é essa? Tirou no perfect No finalzinho Fiquei até triste agora Toma na beça Toma na beça De novo Aí Agora foi o perfect E tomou mortal Bora vai Bora vai Tem alguém me assistindo aí? Dá um alô aí, gente Traga o like Ó Azulzinho Contra o amarelo Dois ninjinha Ninjinha do fogo Ninjinha do gelo Ó Ninjinha do Come here Uh Toma na beça Rasterinha 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 Chega aí Que loucura Vem cá Nossa Dá até gosto Apertar o Dar o ganchão Você até aperta Nossa senhora Aperta o botão Com mais força Ficou foda Esse aí Deberta o botão Ó lá Ali quem é que me matou Toda vez Agora você não ganha não Só que ele tá Na estátua Ali do lado Do goro Ali Ó Vem cá Aí Ó Ó Imaginha Aí Ó Ainda tá bom mortal Só vê caminhão esqueletinho Da cima e abaixo Bom lá Teste o mate Teste o mate Teste o mate Teste o mate Quero ver essa barrinha em cima Sobe misera Aí ó Queria só saber se tem alguém assistindo Quem sabe muita coisa não Pô meu Deus Só começou Tomou perfeito Tomou perfeito Tomou perfeito Vai rolar uns papai noel ali na luna Toma Tomou perfeito Tirou perfeito Só me Teste o mate Teste o mate Não leva pra barilha Joga debaixo da ponte Isso é o mais bonito Tem Joga debaixo da ponte Ó Xixão de cima Tá ali atrás Já tomou uma facada Já tomou uma facada Vem cá Tem que ganhar doce aqui na frente Xixão aqui Não vai pra lá não Vem pra cá Vem pra cá Ó Algum facada Aqui ó Xixão deu mortal Ó Ó a carinha dele lá Bate palminha Bate palminha Bate palminha Aí A palminha dele Parece o Lose Embora Aí ó Aqui ó O cenário É um vigor aí Ó O cenário É um vigor É sucesso Esse rapaz O cara que teve a ideia Desse cenário Tem muita manha Que é chique demais Falar nisso Você sabe Que foi quatro caras Só que fizeram Júlio Quatro caras E oito meses de trabalho Fizeram Júlio Que Dominou os mercados Toma na fuça Ó Olha Tá pelando Ó Ah Ela vem tomar Na fuça Não tomou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Round dois Vamos de novo Ó Round três Já Nossa Ferrou Ixi Vou perder de perfect Olha Depois Pouco Eu não perdi De perfect E aí Não dá Continuando Põe bastante Ficha Enche as telhas De ficha Mas tem o dinheiro Depois Mas vou pegar Continuando Espero acabar E aí Começa Vamos lá O que é que nós vamos jogar Hoje Um novo Com sub zero Tava legal Arrancar as cabeças Começa o primeiro Quatro da vez Olha o que Ele começa Agora Aí ó Vambora Parece que meu irmão Tá assistindo Bate 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 Soquinho Ó Pulou Toma na fuça Eu esqueci Como é que dá Rasteirinha Aí ó Toma rasteirinha E Nossa Defendeu meu chutinho Toma rasteirinha Toma rasteirinha Tô Gelei Ó Falou Eita Caceta Vamos ver se tem alguém Assistindo Acho que só meu irmão Tá assistindo Assim que pode É bom Alegria pra toda Sua família Aí ó Toma uma chave Pera De novo Toma Eu tô parecendo um chave Aderrante Do meu webcam Beleza Vambora Vambora Toca aí Tá bonito Tá bonito Um beijinho Como é que esse povo defende Tão rápido Que assim Tá tomando soco Na fuça E defende Não é só pular o bracinho E chutar Toma Com a cabeça Isso aí Qual a cabeça Essa calça Pega pra ele Será moda Né 90 Eu não sei Ó Scorpion Ó Toma Morreu de rasteirinha Deitou bonitinho Deitou de lado Deitou bonitinho Ó Perpendicular Morreu na perpendicular Toma Deitinho Toma Arrasteirinha Arrasteirinha Defendeu Arrasteirinha Passou aqui ainda Ó Tomou Arrasteirinha Aí Ó Com a cabeça É isso aí Ó Testo mate Vambora Perde botão Perde botão Perde botão Nossa senhora Mas que porretada Nessas madeiras Viu Cê tá doido Porretada Desses pá Cê tá doido Nem vou falar Cocão Desse no meio Da nuca Deu doido Mais Nossa senhora Que nervoso Esse Raiden Ó Não deu balão Não deu balão Ainda Tá bom Só cão Não deu balão A espécie Ó Defendeu Minhas Té Nem não Fala Não Tá doido E aí, agora, agora, aí, nossa, um, galera até grita assim, um, um, nossa, não pode morrer assim não, hein, o terceiro cara, tá doido, vambora, vambora, toca aí, um, lá, já, ó, que, que soco é esse, gente, quem dá soco de jeito, só sub-zero mesmo, ó, congelando, o congelando, ele restaurando, ó, o bonito do céu, deu um blá blá blá, vambora, agora é verdade, um, beleza, joga na ponte, aê, ah, lupão, peraí, deixa eu ver aqui, tá que chega a mensagem, que eu não tô sabendo mais nada nesse WhatsApp, vambora, vambora que o Chanson tá assistindo ali, ó, do lugar bonito, aí, ó, congela na frente do Chanson, ó, deu, já era a lei da gravidade, nossa, tô não defendendo minha rasteira, nem tá valendo nada, mas, ó, pegou, eu não falei, congelando de bundinha pra cima, toma, tomou um socão na espinhela, tá doido, vambora, ó, opa, faquinha, que não, aí, excelente, isso que eu gosto, corta-se aqui, na frente do Chanson, que ele aplaude de pé, vai, bate está aparecendo um jaba derrote ali na câmera mas vou botar uma vez óbvio que não pegou toma já que ganho ainda esse cobre quase que ganho ainda você viu o que é isso agora vai toma um soco na foto ai não esse Johnny Cage ele fez um Mortal Kombat depois uma empresa chamou ele lá para fazer foto com cartaz num outro jogo de luta e foi testido Johnny Cage doido doido e ainda escreveu lá que Johnny Cage era do outro jogo doido ou eu perdi fui conversar fiado eita eita só uma vez só para ver só para ver vamos ver se não tem um sorte com o que ele olha o que ele é clássico O que é que manda essa faquinha? Tô batendo aleatório. O que é que manda essa faquinha? Já esqueci como é que manda a faquinha? Vou jogar o mortal 2, esse 1 eu acho que já cansei dele. Tá difícil essa faquinha, não consigo zelar. Tá ótima. Ó, eu acho que还有 um… Ó, eu acho que ele já pode encontrar. Oh, que grazão! Bruto. Nossa, aqui é o meu balão. Muita porra. Tô tão ruim que eu não vou conseguir chegar nem no Douro. Daí ainda tá difícil. Vamos jogar o Mortal 2? Compartir com o Mortal 2. Porque é um aqui, mas tão ruim demais. Tem desligência aqui. Muito obrigado a todo mundo aí. Vamos jogar o Mortal 2. Vamos jogar o Mortal 2. Vamos jogar o Mortal 2. O que é isso? Que bom. Oh, que difícil. Muito difícil. Vamos jogar o Mortal 2. Vamos jogar o Mortal 2. Vamos jogar o Mortal 2, Olha, solta baixo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. O som é bacana também, só que tá baixo, não sei o que, posso se congelou levantando igual o mecha jacks, dá um segura, o som clarinho viu gente, o outro lado da roupa escura não sei, eu sou da roupa azul clara, força aí pra mim. Eita, tô ruim, não jogou na lava ainda, passou dando um sorrisinho pra câmera, que beleza, que vergonha, vamos lá, vamos tentar jogar discórdia, tô ruim, não lembro mais como é que é que a gente precisa do mortal deles, a gente vai fazer o mortal deles, nossa, nossa senhora. Nossa, não é tão ruim. Nossa, tá tomando tantos fatais de porcê do cenário. Eita, errou né, tô ruim igual, tô ruim pior. Vamos ver o que mais, ele tem 3 aqui também, vamos ver o 3. 2. 1... 1... 3. 3, 4. Agora, 1, 2... Vamos ver, vamos ver… Já acabou o tweet lá tudo, as minhas dúvidas, opa, o que já faz para mim? Aí, olha, vou só mudar no tweet aqui, fica na linha aí, galera. Delete, dashboard, na placa, cof2000, agora, um papelinho para manter, think of fighters, 2000, aqui é pronto, dá um update na informação, baixar o volume, que tá alto pra caralho, aqui no meu fundo, e vamos lá para o canal, ver o que tá rolando, aqui, bora, eu não sei se os controles estão bons não. Tá rolando o tweet da vida. Vamos ver lá. Vanessa, Iori, Mari e Seth. Não, não gosto, vou ver Seth de ultimo ali. Vamos lá. Vamos lá. Os controles aqui vão ficar cagado, vou ter que configurar isso depois. Acho que eu vou encerrar a transição de hoje, porque ficou tudo esquisito aqui, vou ter que configurar esses controles depois, vou ter muito jeito de mexer aqui, boda-me. Então eu acho que é isso, se eu curtir o vídeo de hoje, quanto tempo deu de gravação aí, eu vou jogar mais que isso também, tá bom, então, um abraço para todos vocês, valeu aí, diversão para toda a sua família que assistiu meu irmão, valeu!